Agora você pode entrar e pedir seu artigo, ver o artigo de hoje aí, falando de geografia, entre, peça o link e estude, se prepare para o Enem em dezembro e contribua. E amanhã estaremos entregando a você o artigo especial com o Black Friday, preço imperdível, sua promoção para você entrar e fazer suas compras de Natal e pegar seus artigos da Ensinar e Aprender. Aproveite e faça suas compras a partir de amanhã. Aguarde até amanhã e estaremos entregando a você o nosso especial desconto para o Black Friday. Assim foi o nosso vídeo da Ensinar e Aprender de hoje. Gente, saiba mais, visite nossas páginas, compartilhe, divulgue, mostre para seus amigos. Cada um de vocês que convidar quatro amigos estará contribuindo para formar o nosso grupo de amizade que vamos deixar aí para você entrar, participar e receber seus produtos. Um beijo no coração de todos e veremos vocês no nosso próximo artigo do dia. Tchau, boa semana, boa terça-feira e veja a aula de geografia.